Oi meus amores, estava aqui lavando a louça e me deu vontade de cantar um hino e eu quero cantar com vocês. Me ajudem a louvar ao Senhor. Deus enviou seu filho amado Pra perdoar, pra me salvar Na cruz morrer Por meus pecados Mas ressurgiu e vivo com o Pai Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória E irei a glória De meu Jesus Que vivo está Aleluia Por que ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Temor não há Temor não há Temor não há Mas eu bem sei Eu sei que a minha vida Está Está nas mãos de meu Jesus Que vivo está Nosso Deus é vivo Ele reina Ele reina Não há